Que sois, naves de voo, em cujas flores velos refugem, por a cor a sete cores. Pois borboletas azuis, vermelhas, amarelas, folhas do alma da cor, pétalas do íris sós. Umas vêm, outras vão partir, aquelas levam nas asas trêmulas. Os dois beijos que as faças foram das donzelas, para velhícios apagar depois. Sois pequeninos encantados, mensais de amor dos namorados. Laços que nunca se destão, borboletas. Nas seis marinebriaras rosas, mulheres borboletas venenosas. Envenenai meu coração. Nas seis marines do encore. Nas seis marines do encore. Obrigado.